Bom dia senhoras e senhores, hoje é 18 de janeiro de 2024, são 8 horas da manhã. Em entrevista a Miriam Leitão recentemente, o novo procurador-geral da república mostrou que não foi à toa que ele foi indicado pelo STF, pelo Alexandre Moraes e pelo Gilmar Mendes ao presidente Lula. Ele mostra que está muito consciente do seu trabalho. A primeira entrevista que ele deu após assumir a PGR foi para a Miriam Leitão do Jornal Globo e ele revelou quais serão suas prioridades do bienio à frente do Ministério Público. Nessa longa entrevista, é muito longa, eu vou ter que resumir para você, ele diz basicamente o seguinte, que o trabalho dele vai se resumir no que diz respeito ao 8 de janeiro, que é a grande expectativa em relação a ele e a Bolsonaro, ele diz que o 8 de janeiro começou pelos bagrinhos, mas não pode se resumir a eles. Ele traça os planos dos tubarões que vai vir por aí, mas ele dá uma outra notícia muito importante. Novos acordos do 8 de janeiro, Bolsonaro e Cid, os próximos passos de Guneck completa um mês na PGR. Outra matéria bastante grande, que é uma matéria gigantesca, não tem condição de eu ler para você aqui, mas eu vou te resumir no que tem nela que mais importa. Auxiliares afirmam que primeiros 30 dias da PGR, que começaram no mês passado, serviram para formar a equipe, ajustar questões administrativas e preparar casos para a volta do STF. Que volta do STF? A volta do STF no dia 1º de fevereiro. O STF está de férias, o judiciário está de férias, e o tribunal volta no dia 1º, e quando voltar, já nos primeiros dias, vai receber a denúncia contra Bolsonaro. Essa é a grande questão que vem por aí, e vai movimentar as próximas semanas. O caso do Sérgio Moro foi só um aperitivo, o Toffoli estava ali de plantão e deu aquela medida, mas o STF aguarda ansiosamente pela volta do PGR, que foi colocado lá, basicamente, antes de qualquer um, por Alexandre de Moraes. E Alexandre de Moraes não colocou o Paulo Gonê na PGR, não pediu a Lula que colocasse o Paulo Gonê na PGR à toa. Aí os puristas e caras de pau vão dizer, ah, mas que escândalo, colocar um PGR para condenar alguém, ele tem que analisar as provas dos autos. Ora, é claro que ele vai analisar. E é claro que nenhum presidente da república, nenhum, jamais aconteceu isso, escolheu um ministro do STF, um PGR, que não fosse da sua área de influência. Ou melhor dizendo, teve um, na verdade dois, o Lula e a Dilma, que não influenciaram em nada a escolha dos procuradores-gerais da república. Fernando Henrique Cardoso, que foi o primeiro presidente a escolher um procurador-geral da república, na nova configuração, ele escolheu esse PGR, o Geraldo Brindeiro, e manteve no cargo por oito anos. Quatro mandatos teve o procurador-geral da república de Fernando Henrique Cardoso. E depois, quando chega o Lula, ele começa a entregar ao Ministério Público a escolha dos PGRs, e foi atacado durante todos os oito anos do seu mandato, e a Dilma também, todos os PGRs que ele colocou lá, foram para cima dele, e para cima dele com fúria e muitas vezes com injustiça. E da Dilma, inclusive, o Janot, que era um psicopata, que depois se soube que ele entrou armado no STF para matar o Gilmar Mendes, veja só, quem é que o Ministério Público pôs na cadeira de PGR. Então, escolher um PGR de acordo com seus próprios critérios, não tem nada de novo, e o Lula escolheu o PGR, que vai fazer justiça nesse país, e que vai proteger a democracia brasileira. Vai proteger a democracia brasileira, não só de Bolsonaro, mas dos asséclas dele, e daquela turma do Congresso Nacional, que já passou da hora de receber justiça. Bom, a Polícia Federal, nesse contexto, está fazendo hoje a primeira operação de peso contra um deputado bolsonarista envolvido no 8 de janeiro. É Carlos Jordi, que é alvo hoje da Operação Lesa Pátria. Nas próximas semanas você vai ver outras operações desse nível. A PF faz buscas no Rio e na Câmara dos Deputados, porque ele mora no Rio, então é na casa dele e no gabinete dele na Câmara. O deputado federal Carlos Jordi é um dos alvos de buscas da nova fase da Operação Lesa Pátria, deflagrada nesta quinta-feira, e segundo a divulgação oficial da PF, há oito mandatos sendo cumpridos no Rio de Janeiro e dois no Distrito Federal. Um dos alvos, e que equipes da PF fazem buscas no edifício sede da Câmara. Até o momento a polícia não divulgou os dados de nenhum alvo. Segundo a PF, o objetivo desta fase, 24ª desde o início da Lesa Pátria, é identificar os mentores intelectuais, financiadores e incitadores dos atos democráticos ocorridos entre outubro de 2022 e janeiro de 2023. Nesse período, apoiadores do Bolsonaro, inconformados com a vitória eleitoral e a posse de Lula, bloquearam rodovias, etc, etc. Então, minha amiga, meu amigo, agora pela manhã sairá um outro vídeo com mais detalhes sobre essa nova fase da Operação Lesa Pátria, que você precisa conhecer. O novo procurador-geral de Justiça, o Sarrubo, que é de São Paulo, emplaca mais um aliado e expande a influência de Alexandre Moraes no poder judiciário. E quem está dando esse poder a Moraes é Lula. Há uma aliança entre judiciário e poder executivo contra um congresso repleto de bandidos golpistas que estão controlando o congresso e constituem forte ameaça às instituições. Essa aliança entre Lula e o judiciário vai barrar uma tentativa de golpe que está sempre na ordem do dia do Congresso Nacional. Saídinha, aliados de Nunes querem acusar o Boulos e a Tabata por serem favoráveis a que presos saiam da cadeia. Veja bem, saiam da cadeia em períodos como Natal, etc. Veja bem, presos que têm bom comportamento, que estão no sistema judiciário, são autorizados a irem para suas casas em datas comemorativas, Natal, isso faz parte do processo de ressocialização. Dos 100% de presos que são autorizados a fazer isso, apenas 4% se evadem, se aproveitam para evadir. Por conta desses 4%, esses políticos picaretas de extrema direita querem proibir os outros 96% de saírem nessas datas. Isso é um absurdo. Se tivesse um projeto para aprimorar e endurecer mais os critérios para conceder a dita saidinha, vá lá. Mas proibir todos é um absurdo. Significa incendiar o sistema carcerário que está como está por causa de gente assim. Emendas do Senado impõem desafio a Lewandowski e novo secretário de Segurança Pública. O Lewandowski tem nas mãos emendas para a Segurança Pública do Congresso Nacional. O Lewandowski deve impor critérios ainda mais técnicos à liberação dessas emendas e vem aí uma briga boa do Congresso com o Lewandowski. E uma notícia interessante aí. A criadora do chat GPT traça um plano contra deepfake nas eleições em meio à falta de regulação. Deepfake é a possibilidade de você fazer via computação gráfica com que qualquer ser humano vivo tenha a voz e a imagem, a aparência de qualquer pessoa que você quiser. Então se você quiser colocar o Lula batendo numa velhinha, você coloca e ele xingando a velhinha e dizendo eu bato mesmo, você vai ver um vídeo assim e o vídeo vai ser falso e vai ser perfeito, você não vai saber diferenciar da realidade. A empresa OpenAI é uma, seria inteligência artificial aberta, essa empresa que criou o chat GPT e a deepfake quer propor a proibição de que as deepfakes reproduzam pessoas reais, pessoas que existem. Essa é uma grande iniciativa e pode impedir porque o que se está imaginando é que nas próximas eleições o uso de deepfake pela extrema direita que não tem restrição nenhuma a cometer ilegalidades deve ser muito grande. Mensalão vice-impício a proximidade entre Lula e Valdemar. A relação de Lula e Valdemar que o elogiou e irritou Bolsonaro é antiga. Aqui nós temos alguns momentos em que o Lula e o Valdemar estiveram juntos no passado. O Valdemar indicou o José Lencar o vice de Lula morto em 2011 que foi um grande vice ele era do PL essa foi a primeira aproximação do Lula e do Valdemar Valdemar no governo tinha uma influência muito grande e ele não se furtava de fazer críticas abertas a integrantes do primeiro escalão também no ano seguinte o Valdemar foi acusado de participação no Mensalão e aí teve também essa participação no impeachment da Dilma o Valdemar defendeu a manutenção do partido dele na base aliada do Lula e ficou lá ao lado do Lula naquele processo todo então a aproximação do Valdemar e do Lula não é estranha e o Valdemar está se preparando a qualquer momento ele não ele disse que pediu desculpa para o Bolsonaro mas ele não recuou um milímetro dos elogios ao Lula está para pular fora do barco de Bolsonaro Prefeita de Paris convida Boulos para encontro de gestores públicos na verdade especificando o candidato a prefeito da maior cidade da América Latina que é São Paulo que tem 12 milhões de habitantes esse candidato a prefeito vai a Paris para descobrir como foi que Paris revitalizou o seu centro histórico claro que é muito mais fácil você revitalizar o centro histórico de Paris do que o de São Paulo mas é muito importante porque a situação do centro histórico de São Paulo é algo de cortar o coração principalmente para paulistanos da gema como eu que sou filho neto bisneto tetra neto de gente daqui da capital paulista e essa Patrícia Lelis bolsonarista está foragida mas ela pode ser deportada a qualquer momento e realmente a obra que essa mulher fez em termos de picaretagem enganou gente nos Estados Unidos se dizendo advogada da imigração tomou fortunas dessas pessoas e fugiu ela trabalhou nos gabinetes do Eduardo Bolsonaro e de outros bolsonaristas que inclusive agora querem ligá-la ao PT porque ela passou a fazer elogios ao Lula depois de ter trabalhado junto com o filho 03 de Bolsonaro senhoras e senhores eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço para todo mundo Olá eu sou Eduardo Guimarães e este é o blog da cidadania e foi graças a você que o blog da cidadania chegou a meio milhão de inscritos mas a luta continua vamos levar a tantos quantos possamos os fatos como eles são e a verdade como ela é por isso inscreva-se no canal acione o sininho das notificações e deixe o seu like Música